Primeiramente Ajuda na letra, empresta a caneta que a minha já acabou Fechou, fechado, conserto, errado, segue de perto, eu acerto sem nem mirar Cuidado com o que cê faz, destino é capaz de tirar sua paz, ele não gosta de avisar Na noite fria, o vento assobia, muda um desafio, a via de uma mão só É a que te leva a salvação, sensação de atraso faz você ver o que antes não ia E agora corre atrás pra não ter vivido com a vida em vão Duvido que você duvida de mim, mas do que eu duvido de você Cada derrota que brota na vida só aumenta a vontade de vencer Unicamente expresso o que penso, pensamento é tenso Mundão engole, quem dá mole, olhe que infinito é imenso Mundão imenso e o que eu vejo é tenso Na neurose a cada dose, ouvindo vozes nesse silêncio E pra nós eu vejo poucas colaborações Mas fazemos bem mais do que quem tem bem mais condições Do que geração, gera reação, gera reações É a dúvida de se viver e não entender essas interrogações É precisador da ilusão, do amor e virar predador no meio de leões Não vou ser traidor com quem me aceitou, vou tocar o terror Fugindo dos padrões E vou ser que por mim, sem essa de terço na mão Enquanto uns acordam pra realidade, outros hibernam no berço da ilusão Soltando uma voz, praticando one noise, vai atrás da meta Abraçar a causa antes que ela te abraça e causa sua queda Realidade é o pai que pode e a ilusão pega pra criar Te aprisiona dentro de algum vício e deixa bem difícil de tu voltar A mente não mente quando cria a composição que decompõe tudo que se compõe de mera ilusão Primeiramente é realidade antes de tudo E nesse caminho que eu não tô sozinho, espada no espinho é só o meu skill O SP sente o baque, já que ataque contra a defesa que leão quer Mas se não é rapidão pra virar preso Eu vejo uma multidão se perdendo nessa escuridão É que a luz no fim do túnel é só um bloco e na contramão Então ó, logo me afasto, pensamento tá vasto De perguntas que questionam porque o mundo é tão nefasto É assim, quer você goste ou não goste E o povo tá tão cego que só enxerga a luz no poste